Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procuras por mim A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procuras por mim A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou Teu egoísmo me libertou Não deves mais me procurar A fonte do meu amor secou Mas os teus olhos nunca mais vão te secar Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procuras por mim A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procuras por mim A fonte secou A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou Teu egoísmo me libertou Não deves mais me procurar A fonte do meu amor secou Mas os teus olhos nunca mais vão te secar Não deves mais me procurar Não deves mais me procurar Não deves mais me procurar A fonte do meu amor secou Mas os teus olhos nunca mais vão te secar Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procurar Toda hora da seia que procuras por mim A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou A fonte secou